E quem acompanha aqui o nosso canal e é fã de verdade do Marlos Viana sabe que ele vem de uma família de cantores, mas afinal, ele e seus irmãos, praticamente todos, são envolvidos com músicas de alguma forma. E quem acompanha o nosso canal também já viu outras vezes vídeos do Marlos cantando com o seu irmão, o Albert, que já publicamos aqui várias vezes para vocês. Como é bonito ver os dois cantando juntos, né? Recentemente, o Marlos esteve com o irmão cantando em uma casa de show. O momento foi filmado e, claro, o Bolsonaro e todo mundo, pois eles esquentaram os sucessos atemporais que o Marlos dividia com a Paulinha Abelha. Olha que máximo! Música Vamos lá, Beto! Música Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar as estrelas do céu Se desce em mim e chorar Você é bem aí Um torcinho por você, amor Me desculpa, por favor Se eu te aboer Vou te ouvir Vou te ouvir Pra ninguém te encontrar Fazer uma questão de amor Nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar as estrelas do céu E mudando de assunto A Silvoninha Aquino emocionada estava Emocionada ficou ao receber flores É, a cantora recebeu as flores Por grande conquista da banda calcinha preta Com os grandes números da música Relógio de saudade Feito com Mayara e Maraíza Que tá rolando no YouTube há alguns dias Olha só Olá, meus amores Passando aqui pra agradecer Por esse momento tão especial A banda calcinha preta, né gente? É a primeira vez que a banda tem uma música No top 200 É a primeira vez Relógio de saudade Coisa mais linda Muito obrigada ao meu escritório A Faz Mídia Diasis Marques A Felipe Marques Obrigada a todos os fãs da banda calcinha preta Obrigada aos meus fãs A minha central Que mandou flores pra mim hoje, ó Muito obrigada Eu tô muito feliz, tá? Beijo pra vocês Muito feliz mesmo Olá, meus amores Passando aqui pra agradecer a vocês Todo esse carinho, gente Calcinha preta, primeira vez Que uma música vai Top 200 Eu tô muito feliz Muito obrigada A música está entre as mais tocadas do país Você sabe o que é isso, gente? Eu tô muito feliz com tudo isso Muito obrigada Ao meu escritório Que é a Faz Mídia A Felipe A Diasis Obrigada a todos que trabalharam Obrigada a todos os fãs da calcinha preta Obrigada a todos os meus fãs Obrigada a minha central Que eu já recebi rosas aqui, ó Por conta disso Eu tô muito feliz Muito obrigada De verdade Amo vocês Eu quero mais Só isso E na estrada Ao lado da esposa E o motorista da calcinha preta Daniel de Al Comentou com os fãs Sobre muitas novidades Que vêm por aí E aí, gente Olha Estou com minha Maravilhosa Ingressos esgotados hoje Esgotou, gente Aproveita Esgotou os ingressos, né? Eu acho que vão fazer isso Não bate com os cursos É, não bate com os cursos, né? Não, menino? Exatamente Bate com os cursos hoje Vai ser top demais Hoje o clima vai estar De mais É isso aí, gente Olha Campina Grande Terra maravilhosa Linda, bonita aqui Amo demais essa cidade aqui Campina Grande Vamos ter um dos maiores São João do Nordeste Como outros estados Outros locais aqui do Nordeste Que tem muita festa boa De São João A gente vai estar Também no São João Aqui de Campina Grande Pode ter certeza Nós estamos já na Programação E vai ser Top Pois é, meu amor Vou desejar Não, não Não é para gravar Não Não é para gravar não Pode apagar esse negócio Que dia das mulheres 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 Eu mandei uma mensagem para você Bem gostosa Maravilhosa Sim, sim Dia das mulheres Dia das mulheres Dia das mulheres Sim, das mulheres Mas você é a mulher Você é a mulher Então, entendeu? Com isso que é todo dia Entendeu? Entendi É todo dia, né? Dia das mulheres Nós você é todo dia Sim, tá bom Obrigada Dia maravilhosa É isso aí Tá vendo aí, ó É bom ele estar com a costelinha assim do lado É Você fica mais feliz, né? Viajando Fico assim demais Eita Ei, pergunta O povo pergunta se você canta pra mim Só que não Você é demais Só que não Só que não É errado sim Poxa Me encanta Eu acho que eu canto Você só me encanta Aí é Melhor jeito Falando coisa séria agora Em meu caos É Estamos aqui A banda Calcinha Preta Estamos doando Lençóis Pra o Rio Grande do Sul Estamos Nossa carreta vai sair agora A partir do dia 25 Agora Água e alimentos Água e alimentos Estamos mandando tudo pra vocês aí Pra o pessoal do Rio Grande do Sul E aí Aproveita a gente Olha Faça a sua parte também Vamos ajudar o próximo Isso é tão bom Se todo mundo pensasse igual Todo mundo pensasse junto Vamos Dar as mãos com essa corrente Fazer essa corrente do bem aí Pra ajudar essas pessoas Valeu gente Agora Deus quer provar o seu coração Viu Aproveita aí Que o coração do homem É pedra Então a gente tem que amolecer o coração Gente Tira o escorpião do bolso Faça a sua noção Aproveita Aproveita Faça como a gente Porque gente Olha Olha Fazer o bem sem olhar aqui Viu Deus é bom demais E contém Olha gente Passando por aqui Pra deixar mais um recadinho Pra vocês aqui Vocês que tem viagem Comprada pra Gramado Não cancele Remarque Porque isso tudo vai passar Pode ter certeza Porque eu creio no Deus Que pode todas essas coisas Então eu vou dizer pra vocês O seguinte Vá curtir Entendeu Espere que é o tempo Da bonança Tá chegando Pode ter certeza Viu Deus tá olhando Pra sua vida E aproveita Vamos fazer doações também Aproveitando aqui E qualquer coisa Nós Eu como embaixador Do Hotel Castro Em Gramado também Aproveita Deixe tudo marcadinho lá Não se preocupe Porque vai estar Já deu tudo certo Creia que já deu certo Valeu Beijo grande Fala Campina Grande Meu primeiro óculos No primeiro DVD Com o Chubis Olha aí Tá vendo aí Top Top demais Tamo junto Daniel Vamos nessa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto